Manza, qual é que tu é que vai cantar o grito? Sol. Sol. Toca em lanças. Vais cantar o grito. Vou cantar o grito? Faz-lhe. Com licença. Vamos. Isto agora é até aquela parte do programa em que o piano vai destruir o fásco. Não vai, não. Não, eu estava... Tinha que ser. Depois de tudo o que tu falaste, o grito. Não achas, Henrique. Desculpe. Não achas depois de tudo o que falámos. Tem que ser, não é? O grito que ele tem e o piano ainda por cima. Vai ser lindíssimo. Vá lá. Coragem. Quanto eu estou nervoso. Não, não. Silêncio. Do silêncio faço um grito. Ai, o corpo todo me dá. De sombra a sombra. De sombra a sombra. Já lhe perdoa. Já lhe perdi o sentido. O cheiro agora, que quem morre já não chora. Soledão. Solidão. Ai, solidão. Quanto mesmo há essa inteira, há sempre uma companheira, arruma profunda, amargura. Ai, solidão, em flores morrerá Ai, solidão, em somadeira a cabeça Adeus, já fui para lá invadida Porque já fui, tenho, sempre Sou sombra triste, nem custava uma pedra Adeus, vida que tanto duras Não importa que tanto tardas Ai, como dai, solidão, quase loucura Adeus, vida que tanto duras Vem, vida que tanto duras Vem, morte que tanto tardas Ai, como dai Ai, solidão, quase loucura Bravo! Até se podem vir sentar os dois, eu estava a ouvi-los Eu vou por aqui